Eu me apaixonei pela mulher preta que gosta da putaria Que gosta do que não presta E a sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a mulher só quer amor É só pra cá, vai, 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 vai Vamos juntos, meu bem, vamos Bota, 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 bota 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 Eu me apaixonei E era mulher certa Que gostava por carinha Que gostava de uma merda Que a sociedade Tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a filha só quer amor Tá botado Vai meu parceiro Júlio 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 Bora pra cima, bora pra cima Bora pra descer, bora pra descer Vai, 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 vai E essa é isso, olha